Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente traz mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Personagens de desenhos que são parecidos. Lá do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E bora ver quais são esses personagens aí. Aqui na thumbnail eu vi que tem uma personagem de cabelo rosa. Eu meio que sei, entre aspas, quem é só de vista, mas eu conheci, conheci, conheci legal o personagem. Não. Mas bora ver aqui, eu acho que ele até chegou a fazer um vídeo um tempinho atrás. Não sei se foi ele, se foi outro canal, sei lá, mas com um tema parecido, não sei se é a parte 2, sei lá. Mas só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Mas antes, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas a poderosa Black Shark, você tá lá? Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem relação, sem demora, bora pro que interessa direto pro react e, é claro, depois. Anda a vinheta, valeu, ah! Alexandre Mária Criar um personagem, ou melhor dizendo, um bom personagem, requer muita criatividade e... Imaginação! Muita coisa. Porém, entretanto, todavia, contudo, existem personagens de desenhos que se assemelham muito com... Olha... Outros personagens de desenhos. A maioria das vezes pelas suas características físicas. E aí a gente não sabe se são atores fazendo papéis diferentes, ou irmãos gêmeos separados da maternidade, ou versões alternativas de multiversos diferentes. Nossa! E bom, no vídeo hoje eu irei citar algum desses personagens que... Parece que foram clonados. É um grande prazer encontrá-los, cara a cara, finalmente, Sonic. Nós somos iguais. Nem fodeu, não, não, não! Deixe um gostinha, se inscreva no canal pra receber mais vídeos e canal. Bora! As Meninas Superpoderosas é um desenho que marcou gerações. Pra caraca, vi muito! Pra você ter uma ideia, tem a versão clássica, tem um filme, tem uma versão em anime, tem um especial, tem um reboot. E agora vai ter um segundo reboot. E se não vai ter um live action pra desgraçar nossos olhos. E bom, todos sabem que quem deu origem às combatentes do crime foi ninguém menos que o professor Otônio. Que não foi só a figura paterna das meninas, como também foi o Samurai. Pera, o quê? O Samurai? Como é X? Ah, o Samurai X. É o quê? Caraca, Samurai X, mané. Como assim? Nada a ver, mané. Mano, eu ia falar Samurai Jack, saiu X, tá ligado? Porro! Já que ele é bastante parecido com... Com Jack, Samurai Jack. Pior que é mesmo. Outro desenho produzido por um cartão. Lembra, lembra, lembra muito. Essas teorias dizendo que ambas as obras se passam no mesmo universo e que o mundo de Samurai Jack é um futuro pós-apocalíptico. Mano. Onde Talzin foi dizimada e que o elemento X se manifestou no Aku, que é o vilão da série. E Samurai Jack, na verdade, é um descendente do professor Otônio. Olha, mano. Não. Ele bota o garoto rindo aí. Não, assim, pode ser uma teoria mirabolante? Pode. Mas é interessante, cara. Eu achei... Eu curti, eu curti pra caraca, mané. Já pensou no professor Otônio ser o Samurai Jack, meu irmão? Caraca, meu irmão. Você é do top, na moral. O que você acha dessa teoria? Seria real ou fake? É que é fake. Eu só acho que é fake, meu irmão. Sinceramente. Eu acho que existe uma explicação muito mais lógica pra isso tudo. Fala, fala. É, é, é claro. Ambos os criadores das duas produções, Gwendy Tartakovic e Craig McCracken, trabalharam na Hanna-Barbera. Ou seja, isso de certa forma explicaria a semelhança no estilo de animação e dos personagens. E como os dois eram meio que colegas de trabalho, né? É comum rolar um easter egg ou outro em ambas as produções. Viu? Tudo tem uma explicação lógica, gente. Não sei por que vocês criam tantas teorias mirabolantes. Isso tá na internet verdade, Gertinho. E se pra você isso não bastou? Bom, quando foi perguntado ao criador de Samurai Jack se as duas obras se passam no mesmo universo, ele respondeu simplesmente não. Não. Então, acabou. Eu acho que depois dessa essa teoria foi pro ralo. Foi pro ralo. Invasorzinho... Não, mas seria interessante. Não, vamos ser honestos. Seria muito interessante, cara. Na moral... Pô, bem que podia fazer um especial assim, mano. Sei lá, um outro universo ou alguma coisa assim, sei lá, mano. Ficou legal. É verdade. Sem dúvidas foi um dos melhores e mais injustiçados desenhos da Nick. Que filme. Esse invasorzinho aí, toda hora eu ouço falar desse jeito. Eu vou tentar assistir, mano. ...essório de um alien chamado Zin, que é enviado pela missão para conquistar a Terra, sem perceber que, na verdade, seus líderes estavam apenas tentando se livrar dele para que ele morresse lá no espaço e não mexesse mais os sacos. E, bom, uma vez na Terra, Zin se disfarça de humano. Mas o garoto chamado Jib, ao perceber que ele, na verdade, é um alien, tenta desmascará-lo para o mundo. E, é claro, sempre fracassa miseravelmente. E, bom, esse garoto Jib tem uma irmãzinha chamada Gus, que é muito parecida com... Ravena? Adivinha quem? A Ravena? Uma funéria. Ah, bom, que susto. Fudei que... Pensei que ia falar que era a Ravena. Mano, com o meu nome... Quê? Qual o nome do bagulho? E seus amigos. É, só quem pegou a época da funéria do desenho Fudêncio e seus amigos. Isso aí passava na MTV, né? Se eu não me engano, agora esse nome é estranho, cara. É, só quem pegou a época da saudosa antiga MTV Brasil vai se lembrar dessa obra-prima. Sério. Eu não cheguei a assistir, mas eu lembro desse nome aí, mano, muito zoado. Ela lembrou que é Ravena, tá ligado? Só que versão cartoon. Tem praticamente o mesmo tamanho, a mesma cor de cabelo, a mesma vestimenta preta com uma estampa de caveira. E as duas são góticas, emos e punks. A Ravena também é. Até a personalidade das duas são idênticas. A Ravena também. Muito mal-humoradas e completamente apáticas. Igual. A única diferença é que uma é viciada em jogar videogames, enquanto a outra é viciada em fumar maconha. Vai morrer. Ih, rapaz. Eu explicaria esses olhos vermelhos e essa cara de velha derretida. E pra reforçar essa semelhança, na wiki da funéria é dito que ela foi sim inspirada na aparência de Gus. Ou seja, tá mais do que confirmado. Tá bom. Ainda em invasorzinho, temos o personagem Guia. O ajudante rogaduzinho que usa um disfarce de cachorro, que é muito parecido com... O Chucky, do anime Paint and Stalking. Não conheço. O gradozinho fica calcinha e meia. Pois ambos são de cor verde, tem zíperes em seus corpos, e o mais importante, são estúpidos. É, pra você ver como um invasorzinho é cultura, né? Agora se tem um desenho que é repleto de personagens que são idênticos a outros personagens, é vilanesco. Uma série mexicana que ficou bastante famosa na Winter Rabbit. Você sabe como funciona a internet, né? Mas se um desenho fica famoso demais... Ih... Artistas do... Pois é. Este lugar me dá noxo! O show gira em torno de Black Heart. O vilão mais malvado que existe, segundo a Wikipedia, é o líder de uma maligna organização de apoio e consultoria para vilões. Do mal! Porém, seus objetivos são muitas vezes frustrados pelos seus próprios capangas. E bem, desde que a animação saiu, muitos fãs notaram que os personagens da Black Heart Organization são muito semelhantes a outros personagens de outros desenhos. Como, por exemplo, a Demência, que se parece muito com a Frank, da Mansão Foster para amigos imaginários. Já que amas têm a mesma cor de cabelo e usam franjas. Além de terem rostos um pouco parecidos. É, ela é o mesmo. É o Dr. Flog, que se se semelha muito com... O pai do Chester? É um simples motivo de usar um sapo na cabeça. WTF, mano? Mas por que... É isso que é entre nós. É a primeira coisa que a gente nota, né? Ou o personagem 505, que se parece muito com... Urso do Samurai Jack. Que, sinceramente, eu nem sei o nome. Mas ambos são azuis e tem os flores da cabeça. E finalmente, Black Heart, que se parece muito com... O Nergal de Billy Mendy. Pois ambos têm bela e preta, dentes verdes pontudos e os internos com camisa vermelha. Além de terem poderes muito parecidos de mudar de forma. Inclusive, todos esses personagens idênticos que eu acabei de citar, eles apareceram em forma de sátira no quinto episódio da série. Onde viraram réus em um tribunal... Adivinha por quê? Acusados de... Plágio! É certo, o pai do Chester que não tá ali. Provavelmente por causa de direitos autorais. Então eles colocaram o personagem da turma do bairro. Mas essa piada foi genial. Você aí provavelmente deve conhecer a história de... Alice no País das Maravilhas. Filme clássico esse da Disney, que inclusive já ganhou até versão em live action. Assim como quase todos os filmes da Disney. Mas no seu primeiro filme lançado em 1951, a personagem Alice é muito parecida com outra personagem de um outro filme da Disney. E ninguém menos que... Wendy, de Peter Pan. Filme esse que foi lançado em 1953. Apenas dois anos de diferença do primeiro filme de Alice. Tirando o cabelo, elas têm praticamente o mesmo rosto, o mesmo tamanho. E ambos usam um vestido azulado e até se cumprimentam da mesma maneira. E aí eu te pergunto, será que é a mesma atriz? E a resposta é... Sim, é a mesma. E por incrível que pareça, ela existiu de verdade. What the fuck? Catherine Beaumont é a atriz e voz por trás de Alice e Wayne. Ela, com seus apenas 10 aninhos, dublou e foi modelo de cena para os animadores de ambos os filmes. Olha, é só não saber. Ainda em filme da Disney, temos a personagem Cinderela. Cinderela. Aquela mulher que ela maltratada pela madrasta, perdeu o sapatinho e se casou com seu príncipe cantado. Ok, ok. Todo mundo conhece essa história, né? Aham. E sabe com quem a Cinderela parece? Ei, rapaz. O Afogó dos Looney Tunes. Ah! É, tá bom, calma, eu vou explicar. Em Looney Tunes Shows, ou show dos Looney Tunes, whatever, lutou em cima do episódio da primeira temporada. É contado que quando ela era mais jovem, ela lutou na Segunda Guerra Mundial, como espiando os aliados. Qual o nome daquela mulher mesmo? É Carter, Carter, Carter. Aquela mulher lá do Capitão América lá, eu esqueci. Eu acho que é Carter, né? Parecido, hein? Ele tem toda a razão. Mano, ela no auge da sua juventude, metia a bronca nos nazis. E você, faz o que na sua juventude? Provavelmente isso aqui. Mas continuando. Não tem como negar que ambas são praticamente idênticas. E como Cinderela foi lançada no ano de 1950, cinco anos depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, eu fico até pensando. Será que é a mesma atriz? Ih, rapaz. Lógico que não, gente. Pô, Cinderela foi lançada em 1950, enquanto o show dos Looney Tunes foi lançado em 2010. Não tem como ser a mesma atriz, porque ela teria envelhecido. Usem a cabeça, gente. E agora vamos falar de... As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy. Com certeza é uma série única. Conta a história de duas crianças que conseguiram ganhar da morte em uma aposta, e a morte teve que se tornar amigos delas para sempre. Onde você encontraria uma premissa dessas, hein? Enfim, nesse show temos o personagem Inwi, que é o melhor amigo de Billy e está sempre apaixonado pela Mandy. E que, por incrível que pareça, tem as mesmas características físicas de... MAMI! Um personagem da série Os Vizinhos Green, da Disney. Ambos têm o mesmo tom de pele, o mesmo penteado, ambos usam óculos e têm esse visual meio CDF. Sério, mano, pra mim, é idêntico até demais. Se você nasceu no início dos anos 2000, deve conhecer Schalder. O desenho que conta a história de um garoto gordinho, que sonha em ser chefe de cozinha, e que trabalha como aprevis do famoso chefe Moongdall. Já vi, já vi. E bom, nesse desenho tem uma personagem chamada Panini, que é muito apaixonada por Schalder. Por outro lado, temos a Anaís, a coelhinha costelada prodígia da família Warterson, de um incrível mundo de gamba. Gabão. E bom, dá pra ver que elas são um pouquinho parecidas, né? Parece, parece um pouquinho mais. Tanto que você é da mesma espécie e de cor rosa. Aí você já tá pensando. Ah, mano, isso não tem nada a ver, mano. Só porque elas são coelhas e rosas. Ah, sempre que não coloca também a Ying Yang Yeo, ou a Lika de Tiny Toons, ou essa, e mais 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 essa. Chega! Se gostou, deixa o like. Comenta aí embaixo se eu esqueci de citar outro personagem que parece com outro personagem. Vou nessa, valeu. Valeu, valeu, irmão. Tamo junto. Esse daí, gente, esse daí foi o vídeo aí do canal Vício Nerd, trazendo para nós as semelhanças dos personagens. Cara, eu achei bem interessante. Tem alguns personagens aqui que eu não conheço, né? Tipo esses últimos aí, pelo menos, só de vista mesmo, mais de conhecer como é que é o personagem, não. Mas, realmente, tem muitas obras. Inclusive, eu tô vendo um anime agora que foi sugerido até no grupo do WhatsApp que eu tenho lá das lives, que é um anime de futebol. Eu não curto futebol, tá ligado? Mas esse anime, ele até tá me prendendo. Eu tô achando interessante a premissa dele. E, mano, se você for olhar para os personagens, os principais ali daquele time, mano, você vai ver muito personagem igual ao outro. Eu acho que se o Vício Nerd pegasse esse anime aí para fazer uma comparação com todos os outros personagens que a gente conhece de outros animes, eu acho que ele ia conseguir fazer uma parte 2 de boassa só com os vídeos desse anime do Blue Lock, no caso. O nome do anime é Blue Lock. Muito bom, por sinal. Mas tem um cara lá que chuta forte pra caramba, que parece muito com o Inchigo. O protagonista, que eu esqueci o nome, ele me lembra muito o Eren. Entre outros ali, mano. Tem até o Kone também lá do Attack on Titan também. O moleque é carequinho assim. Parece Kone, igualzinho, mano, tá ligado? Então, assim, tem muitas obras que você vai ver personagens que parecem muito com o outro, tá ligado? Tem muitas obras, não são poucas. Aí, eu acho que ele meio que falou só dos desenhos mesmo, mas se a gente for ver a parte dos animes também, tem muita coisa, tá ligado? Mas aí, gente, eu vou deixar o link dele na descrição, espero que vocês tenham curtido. Eu peço que vocês aguardem até eu conseguir ver o próximo vídeo dele, tá bom? Só daqui a três semanas ele já postou um vídeo falando de desenhos, momentos pesados em desenhos, uma parada assim. Tem até a foto do Omni-Man na thumbnail, tô doido pra ver esse vídeo aí, mas tem que esperar. Tá, só vamos aguardar, vamos deixar aí o tempo passar. E, é claro, deixa nos comentários os vídeos que vocês querem que eu assista junto com vocês. Quem quiser ver o like aí, eu acho que eu estarei pegando, cara, quase que não sai. É o que eu estarei pegando pra ver com vocês, tá bom? E vou ficando por aqui, só aguardar mais vídeos. Até a próxima e valeu! Tchau, tchau, tchau.